E o mundo parou hoje com a notícia da morte da rainha Elizabeth II, aos 96 anos de idade. Soraya Barros, como que foi a repercussão da morte da rainha aqui em Londrina? Oi Cid, pois é, embora a rainha Elizabeth estivesse desde quinta-feira sob supervisão médica, cuidados médicos, muitos londrenenses se surpreenderam com a notícia. A rainha Elizabeth, que tinha 96 anos, era a monarca mais longeva do Reino Unido. Tanto que muitas vezes a gente podia acompanhar até mesmo memes e piadas em relação ao príncipe Charles, em razão da rainha ser muito saudável e muitas pessoas acreditavam que ela ultrapassaria os 100 anos. Mas ainda assim, apesar da surpresa, todos lamentaram a sua morte, porque, afinal de contas, a rainha Elizabeth foi uma figura emblemática na história contemporânea da humanidade. Nós conversamos com várias pessoas nas ruas que confirmaram isso pra gente, falaram um pouco a respeito das suas impressões em relação à rainha Elizabeth II. Vamos ouvir. Eu acho que ela representou a mulher com muita força, coragem e determinação. É uma mulher que tem uma história muito grande e a gente não acreditava, porque ela aparecia sempre bem na TV, né? Então, realmente fiquei surpreso. Bem histórico mesmo, né? É uma pessoa muito assim... Ah, é um respeito que a gente tem, assim, pela idade, pelo que ela é, que ela representa, né? O país todo, né? Foi uma pessoa muito carismática, né? É tanto que o país que ela governou, é... tá sempre... nunca teve queda de nada, né? Então, eu acho que ela foi um exemplo. Ela era uma pessoa muito... como diz assim, muito conhecida, né? Todo mundo gostava dela, né? Muito carismática, vai fazer falsa pro povo de lá. Em termos de Paraná, a gente teve, inclusive, a manifestação do governo do Estado, que prestou condolências à morte da rainha e classificou ela como um símbolo. Inclusive, eles acabaram agora como símbolo desse pesar, colocando, então, as bandeiras ali, que estão na frente do Palácio Iguaçu, a meio mastro. Ainda, eles terminaram a nota de pesar, declarando o seguinte. O falecimento da rainha Elizabeth II é uma grande perda para o mundo. Uma figura histórica dos séculos XX e XXI. Meus sentimentos a todos os cidadãos britânicos e a família real foi o que declarou o governador Ratinho Jr. E, de fato, é uma figura histórica que presenciou diversos momentos históricos, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, Guerra do Golfo, o fim também, né, da Guerra Fria. Enfim, também, a corrida espacial. Foram vários momentos históricos marcantes na nossa história. Tivemos também os escândalos da família real e também toda a participação da rainha Elizabeth ali para poder driblar todas essas situações. E, claro, a rainha Elizabeth II também se transformou, basicamente, em um ícone pop, tanto na sua forma de se vestir, como também até mesmo a bolsa que ela costumava carregar, sempre monocromática, as cores que ela utilizava, e também a sua figura, o seu rosto sendo estampado em camisetas. Ela também como uma figura sendo citada em músicas, sendo tema também de séries e também de filmes. Então, neste sentido, ela acabou se transformando realmente em um ícone pop, apesar de ser bastante discreta. Quem comenta a respeito disso, da representatividade da figura da rainha Elizabeth II, é o professor de História Francisco Ferraz. Vamos ouvir. Ela tem um poder simbólico muito importante. Ela é aquela que une, tem o papel de unir a população britânica. Mas poder, poder mesmo, ela não tinha. Era mais um poder simbólico e que visava agregar. Quem realmente governa a Grã-Bretanha é o parlamento na figura do primeiro-ministro ou da primeira-ministra agora indicada. Ela teve seu reinado no ápice da cultura visual do cinema e, posteriormente, da televisão e da internet. Então, isso ajuda bastante quando você tem uma imagem que pode ser veiculada frequentemente. Hoje, nos relacionamos muito mais com a visibilidade do que com os significados, os textos muito longos. Nós estamos numa época em que o visual é mais valorizado. E o que acontece a partir de agora? O herdeiro ao trono é o príncipe Charles, de 73 anos, que amanhã, né, isso é uma tradição dentro da Inglaterra, da corte, que é um dia depois, então, que o rei ou a rainha morre, então, o conselho se reúne para poder proclamar o próximo herdeiro ao trono. O funeral da rainha deve ser realizado 10 dias depois da sua morte, e isso também de acordo com as tradições britânicas. Cid. Ok, Soraya. Obrigado pelas informações. Obrigado por assistir.